Olá pessoal, eu trago aqui a maquininha do Mercado Pago, a nova maquinita no qual ela tem uma aparência de celular Nela ela vem com a tela touchscreen, onde você pode realizar a maior parte da funcionalidade dela através do toque Por exemplo, eu estou digitando o valor aqui, estou apagando Ela também vem com câmera frontal e câmera traseira Sendo que a traseira possui flash Essa câmera serve para você tirar fotos do produto e criar um catálogo salvo dentro da maquininha Para facilitar e agilizar a venda dos seus produtos Ela também tem conexão ao Wi-Fi, você pode conectar a rede do seu estabelecimento E no caso ela salva essa rede, ela também vai com pacote de dados 4G Esse pacote é gratuito, o Mercado Pago aqui disponibiliza para você Ela aceita cartão com chip Aqui, cartão de taja E cartão via aproximação, onde você aproxima o cartão para o cliente fazer o pagamento Aqui na lateral vem o botão power para ligar e desligar Temos o controle de áudio Que aqui você aumenta, aqui você diminui Entrada para fundo de ouvido e entrada para carregador A bateria dela tem durabilidade de até um dia inteiro Você pode passar um dia inteiro trabalhando com ela E carrega em 2 horas Sendo que ela vem na caixa com 5 bobinas E o Mercado Pago sempre irá enviar bobinas para o seu estabelecimento Ou onde você colocar o endereço de entrega Aqui ela tem outros botões de funcionalidade Onde você tem acesso a atividades de venda Compras feitas, compras canceladas Aqui tem a tarifas e prazos Opções de parcelamento, onde você pode escolher Colocar os juros para o comprador Ou seja, para o cliente aqui Ou para o vendedor, que seria você, o dono da maquinita Claro que você vai optar por um dos dois E é claro que os juros vão ficar para o cliente Eu creio que sim E você escolhendo parcelamento para o comprador O juros vai diretamente para o seu cliente Onde ele vai fazer o pagamento Aqui tem os dados do seu negócio Nessa opção aqui E o catálogo de produtos que você tenha salvo na maquinita Aqui embaixo você tem a relator de venda Onde você vai imprimir o relatório de atividades que foram feitas Vendas realizadas Vou mostrar como você pode cobrar o valor Como eu disse Aqui você pode digitar através do toque Digamos 100 reais Você coloca cobrar Ela também tem a opção de cobrar por QR Code Que é esse código aqui Onde o seu lado, o seu cliente pode fazer a leitura E o pagamento Mas vamos optar pelo cartão de crédito No cartão de crédito Você vê o valor do qual você vai cobrar Os valores da parcela E o valor do montante com juros Como vocês podem ver aqui Deixa eu focar um pouquinho mais Ela divide até em 12 vezes E essas informações você pode passar diretamente ao cliente Quando ele escolher a quantidade de passada que ele quer Só clicar digamos 5 vezes É só você colocar o cartão Seja de chip Seja por taja Ou seja por aproximação Para ele fazer o pagamento Se for por QR Code É só você voltar aqui Clicar em QR Code Que a maquininha vai pedir para o seu cliente Fazer a leitura com o celular dele Essa maquininha Ela é vendida no mercado pago Caso você tenha um negócio e ainda não possua Não possua a forma de pagamento através de cartão de crédito Ou seja Se você quer aumentar as formas de pagamento Você pode adquirir ela através do mercado pago Eu vou estar deixando o link do mercado pago Já com um desconto Que você pode comprar ela É mais barata O valor dela mesmo pelo mercado pago É um pouquinho mais de 800 reais No entanto Comprando através do link do desconto Você ganha Um desconto de 300 e pouco Vai para uns 473 reais Ela sai Caso você tenha interesse Você acessa E compra ela Ela chega na sua residência através do CEDEX O envio é gratuito E você pode estar aumentando as formas de pagamento em seu negócio Qualquer dúvida Para aqueles que já tem a maquininha E não tem uma ideia de como Funciona a demais coisa É só deixar aqui nos comentários Que eu estarei tirando as suas dúvidas Na medida do possível Claro Claro